E dia 25 de julho foi o dia do escritor aqui na TV Cultura para homenagear todos os escritores aqui da cidade de Rolândia. A gente fez uma entrevista com a Cléo Moreira, que é escritora aqui da cidade de Rolândia. E para continuar falando um pouquinho sobre o assunto, hoje eu vou conversar com a escritora Sueli Lázari. Ela que está para lançar uma coletânea ilustrada de contos de terror, já vai adiantar o assunto aqui para a gente. Sueli, primeiro, parabéns pelo dia do escritor. E conta para a gente então sobre esse seu novo projeto. Como iniciou tudo isso? Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade a vocês e a TV Cultura que está sempre me apoiando. Como eu participo muito de cursos, de cursos de escrita criativa, cursos de preparação para um bom personagem. E num desses cursos eu conheci uma editora, que é a dona da Editora 8,5, lá do Rio de Janeiro. E eu tinha alguns contos prontos, faz mais de um ano que eu venho escrevendo contos. Inclusive comecei como exercício de um curso, curso de contos, comecei a preparar esses cursos e postei nas redes sociais. E eu vi que tinha um público legal, que principalmente os jovens, os adolescentes, eles gostam muito, eles curtem muito. E daí continuei escrevendo. E quando eu tinha aí uns 15 contos reunidos, eu pedi para a editora dar uma olhada, e contratei os serviços dela para ela fazer uma análise crítica e profissional. E daí ela me retornou, no segundo encontro nosso, ela retornou e falou, olha, sempre acontece assim, nesses casos desse trabalho, ou a gente pega o material que tem que ser refeito inteiro, isso dá muito trabalho, ou a gente pega um que está quase pronto, aí fica meio complicado até de você cobrar pelo trabalho. Ela disse, então, o seu nesse caso é um desses trabalhos que a gente não tem muito o que fazer. E nós gostamos tanto que nós gostaríamos de convidar você, você não quer publicar com a gente? Então, quer dizer assim, eu estou até meio boba até agora, porque foi uma surpresa muito, muito grata, assim, né, muito maravilhosa para mim, que eu acho que qualquer pessoa que está nessa vida aí de escrever, de mandar o seu trabalho para as editoras, o que a gente mais espera é isso, é um convite de uma editora, né. Então, é editor 8,5, lá do Rio de Janeiro, da Flávia Iriarte, da Andressa Tabazinski, e elas têm também o selo transversal, que eu acho que é o selo pelo qual minha coletânea vai ser publicada. Elas têm um canal também no YouTube, que eu convido a todos que gostam de escrever, que estão nessa vida aí tentando, né, se sobressair com a escrita, que procure o canal Carreira Literária no YouTube, que é fantástico, é muito legal. E fala um pouquinho para a gente como que vai ser essas ilustrações, a gente sabe que, né, como você acabou de falar, você já produziu, né, todo o material escrito, e você vai dar uma conferida nas ilustrações, como vai ser isso, Elina? Então, é, como eu tinha escrito, mas não tinha ilustração alguma, eu contratei o serviço de um desenhista, que é o Jack, ele é maravilhoso, e daí ele preparou uma ilustração para cada conto, e ficou muito legal, deu uma diferença bem bacana, sabe? E agora a gente vai ver a questão da capa, né, se a capa vai ser feita por ele, eu vou conversar tudo isso com a editora, mas eu acho assim, que vai ficar uma coisa bem bacana. E o que as pessoas podem esperar, o que elas vão conferir aí dessa coletânea e desses contos? A coletânea vai se chamar Nossos Medos, e vai tratar exatamente dessa questão, dos medos. Eu sempre fui uma pessoa, uma criança, depois uma adolescente, e até uma adulta muito medrosa, medrosa mesmo, eu dava trabalho, quando eu era criança. Eu tinha dificuldade, eu tinha calafrio para dormir, eu não assistia, até dois, três anos atrás, eu não assistia filme de terror, eu pulava no comercial da TV, muito medrosa. E eu só comecei a perder esse medo, mesmo agora, recentemente, depois de passar a escrever sobre eles, sabe, a assistir filmes com esses temas, Então, é uma coisa que eu consegui superar. Eu lembro que a gente conversou, tanto com você, quanto com a Cleo, que vocês participaram daquele livro de contos, falando sobre o lado sombrio do sítio. Você falou que era a primeira vez que estava escrevendo sobre o tema. Gostou mesmo desse gênero, então? Gostei bastante. Gostei porque é uma coisa, assim, que faz parte da minha vida. E o medo, assim, ele já mexeu muito comigo, eu já tive muito medo. Então, eu sei o que me abala e eu sinto que essas coisas também mexem com muita gente. Então, é uma coisa que eu escrevo com facilidade, porque eu sei bem o que é ter medo. Eu já tive muito. Sueli, enquanto esses contos não são lançados, né, deixa os seus endereços para que as pessoas tenham acesso a todas as suas obras. É, eu acho que eu tenho todos esses contos, talvez não todos atualizados ainda, né, alguns têm títulos novos, finais novos, mas eu tenho bastante coisa no Wattpad. Sueli Lázaro, é só procurar Sueli Lázaro no Wattpad. E lá não vai encontrar as ilustrações ainda, que eu quero deixar mais de surpresa. Também no Instagram, de vez em quando eu posto alguma coisa, de vez em quando eu posto na minha página também, eu tenho uma página que se chama Sueli Lázaro Escritora. Tem bastante coisa lá também, já está para ter uma ideia do estilo da escrita. Tchau. 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 Tchau.